E o aumento de casos de dengue mantém os agentes de endemias atentos. A ação de combate em imóveis fechados voltou às ruas hoje. A equipe chegou ao imóvel no setor Vila Nova acompanhada de um chaveiro que abriu o portão sem danificar a tranca e fez a verificação do lote em busca de focos do mosquito. Ao entrar aqui nós encontramos as latas com água, algumas estavam sem foco, mas com um possível criadouro. E aqui encontramos também um vaso com pulpas e um foco em fase de crescimento também já. Por muito tempo o foco dos agentes de combate a endemias eram imóveis considerados abandonados. Mas as aparências enganam. Muitos parecem bem cuidados, só que não. E é aqui que mora o perigo. Antes da ação os proprietários foram notificados, mas como não atenderam aos pedidos, uma força maior foi empregada. A medida tem amparo judicial e deve atingir cerca de 200 imóveis até o fim do mês. E é importante entender que nesse momento de chuvas, nesse momento que vem a primeira estiagem, é o momento mais importante de se estar visitando esses imóveis. É onde se identificam as larvas, as pulpas, ou seja, existe a reprodução ali do foco da dengue e é importante que nesse momento esses imóveis sejam vistoriados para que esses focos sejam combatidos. O combate à dengue tem se intensificado por conta do aumento na quantidade de casos registrados. Em 2021 foram 11.173 notificações e uma morte por dengue. Só na primeira semana deste ano foram 657 registros da doença, segundo o boletim da Superintendência de Vigilância em Saúde. Nós temos uma curva ascendente dos casos, o que nos chama a atenção também é a positividade que vem acima do índice que é recomendado pelo Ministério da Saúde e justamente essas ações de combate ao foco, mesmo ao combate ao mosquito, são fundamentais no controle da doença. Além da dengue, o Aedes aegypti também é capaz de transmitir a zika e a chikungunya. Para evitar as doenças, é preciso a colaboração da população. Fazer o trabalho diário, tipo um lata que estiver catando uma lata, estiver no seu quintal, um vaso que estiver sem uso, dando descarga, uma calha que estiver obstruída também, poder estar olhando, isso é o principal, principalmente no tempo de chuva agora. Tchau, tchau!